Olá, estamos começando agora o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos aqui da Universidade Federal de Santa Catarina. E hoje vamos falar um pouco da conjuntura política brasileira. A gente acabou de ter eleições para presidências, primeiro turno, segundo turno, muitos fatos envolvendo esse processo eleitoral, muitos chamados crimes eleitorais que foram cometidos e que até agora também a gente não viu nada sendo apurado, enfim. Mas a gente quer então falar um pouco sobre esse processo das eleições e depois também agora nesse momento, essa hora da formação dos gabinetes de transição, as propostas que estão se desenhando no novo governo. Então vamos por aí. Rampinelli, qual a tua avaliação aí desse processo eleitoral? Eu penso que as eleições de outubro para presidente da república foram únicas na história do Brasil, porque elas tiveram um caráter especial, plebiscitário, portanto, diferente de todas as acontecidas até agora. Nós estávamos não apenas a escolher representantes políticos de um ou outro partido, mas havia aí duas grandes opções, ou democracia burguesa ou fascismo. Isso estava posto. E este fascismo com uma característica bem específica, marcada pelo fundamentalismo religioso. Quero lembrar que João Bernardo, quando analisa o fascismo na Europa, no seu livro Os Labirintos do Fascismo, ele sempre diz que o fascismo, seja na Alemanha, seja na Itália, seja em Portugal, ou seja na Espanha, tem quatro características que podem mudar. Tem preponderância ou da igreja, ou das forças armadas, ou das milícias, ou dos partidos políticos. E no Brasil, este proto-fascismo estava marcado pelo fundamentalismo religioso. Esta era a característica dele. Tanto é que continuam as pessoas cercando os quartéis e rezando, pedindo intervenção militar. Então, tínhamos essas duas opções. Foi uma eleição também, Helene, com caráter de classe. Basta você ver como se comportavam as pessoas num estádio de futebol, apoiando uma candidatura mais popular, e como se comportavam as pessoas na Fórmula 1, que é a elite, apoiando a outra candidatura. Então, nas próprias aglomerações esportivas, havia um caráter de classe no que toca a eleição. Por isso, não era uma eleição qualquer. Você tinha duas grandes opções. Eu entendo que não se muda um país pelas eleições, não tenha dúvida. Mas a eleição pode abrir perspectiva para grandes mudanças. E eu poderia trazer algumas eleições históricas na América Latina, em que abriram perspectivas. A gente citaria a eleição de Jacobo Arbens Guzman, na Guatemala, em 1950. Um liberal. Mas ganhou uma eleição, com 65% de apoio popular, e abriu perspectiva para avançar, inclusive fazendo a reforma agrária nas terras da Unite Fruit Company, cujos donos eram Richard Nixon, vice-presidente dos Estados Unidos, Alan Dulles, diretor da Agência Central de Inteligência, e um rico empresário de Chicago. Foi uma eleição entre liberais e conservadores. E esta eleição abriu caminho para grandes mudanças. Então, a eleição em si não é tão importante. Mas, quando ela abre perspectiva, sim. Por isso, não se pode ficar neutro numa conjuntura como esta. E citaria também o caso de Violeta Chamorro, na Nicarágua, em 1990, quando ela ganhou as eleições de um representante do sandinismo e enterrou a Revolução Sandinista. Veja como eleições são importantes, porque elas podem abrir perspectiva. Não tão importantes em si, mas importantes para si, para aquilo que vem. Por isso, eu penso que a eleição de outubro no Brasil teve um caráter todo especial. Você tinha duas grandes opções, como eu falei. Ou democracia burguesa, ou fascismo religioso. Nildo Orix, qual a sua avaliação do processo eleitoral em si, tudo o que aconteceu? Deu um racha no Iela. Temos aqui, para quem acha que é um monolito. Todas as eleições do período petucano foram plebiscitárias. Todas elas. Nunca apareceu uma terceira via. Ou era um petista, ou era um tucano. Os tucanos derrotaram os petistas, os petistas derrotaram os tucanos. Sempre foi plebiscitária. E, inclusive, em 2018, entre o proto-fascista Bolsonaro e o liberal Haddad, também foi plebiscitária. Todas foram plebiscitárias. E essa também foi plebiscitária. Acho que esse é o primeiro aspecto. Eu tenho uma divergência com o Waldir quando ele diga que era entre uma democracia liberal e o fascismo de natureza religioso. E uma diferença, talvez, maior que seja importante a gente discutir aqui, que essa foi uma eleição com duas perspectivas de classe. Eu acho exatamente o oposto. Vamos tratar as duas coisas. Essa eleição não teve uma perspectiva de classe. Por quê? Porque milhões de trabalhadores votaram no proto-fascista. Essa é a grande característica. O proto-fascista teve quantos? 57 milhões? E Lula teve 60 milhões? A coesão burguesa estava, em primeiro lugar, totalmente à vontade. Os interesses do capital comercial, industrial, bancário e agrário são intocáveis. A campanha dos dois foi uma ode ao desenvolvimento capitalista, dependente e dentístico. Nenhuma mudança estrutural. O Lula chegou a batizar o MST não como um movimento pela luta pela terra, mas como a cooperativa de produtos orgânicos mais importantes do Brasil na produção de aloias. Acabou. Quando o Lula fala, as pessoas escutam. É a propósito do sentimento religioso. Às vezes não entende, né? Mas é um sentimento religioso, porque é o mesmo sentimento. Então, veja. Primeiro, nós não tivemos uma orientação de classe, porque as duas campanhas não informaram isso. Embora fossem campanhas distintas. Uma, sim, apostando na restauração da democracia burguesa e das suas formas parlamentares degradadas, cujas vísceras estão aí à luz de todos com o que a mídia e a esquerda liberal chamam centrão, que foi do Cardoso, foi do Lula, foi da Dilma, foi do Temer e foi do proto-fascista também. Todos fizeram a mesma coisa. Então, não tivemos, tivemos ausência numa perspectiva de classe, no sentido que os trabalhadores estavam e seguem divididos. E segundo, porque o recado das duas campanhas, eles não tocavam na defesa do povo. A diferença era que o Lula tem um programa de atendimento dos pobres ofendidos e humilhados, o que eu chamo de gestão moral da pobreza. Mas veja que, ironicamente e tragicamente, o programa mais importante do petismo, que é o Bolsa Família, foi herdado pelo Temer e aplicado pelo Bolsonaro com valores nominais maiores e um cadastro superior àquele deixado por Dilma em agosto de 2016. Então, eu acho que essa é uma característica decisiva da eleição. Agora, o Waldir apresenta aqui a ideia de um fascismo de caráter religioso. E ele teria que explicar mais o que seria esse fascismo de caráter religioso. Eu estou de acordo com ele em algo que me parece essencial. A perspectiva religiosa na política brasileira, que tem a ver com a igreja católica, com as igrejas umbandistas, afros, com os evangélicos, com toda essa religiosidade que está sendo, como sempre, instrumentalizada pela política. E o tratamento religioso que a base bolsonarista dá para o Messias é o mesmo tratamento religioso que a base da esquerda liberal dá para o Lula. Como se ele fosse capaz de dar nó em pingo d'água e resolver todos os problemas num governo que será indiscutivelmente um governo conservador, é um governo petucano, agora expresso na chapa Lula-Alckmin. Então, por último, a ideia de que mais importante para mim é a eleição mudou a correlação de forças? Eu diria não. Eis uma questão. Por isso, o antecedente que o Waldir dá aqui na Guatemala, o candidato guatemaltecno em 50 era Juan José Arevalo, um sujeito filósofo, culto, e que entendeu a luta dos camponeses, e sobretudo dos indígenas, e assumiu uma posição de classe que levou a Jacobo Armes e depois ao golpe criminoso apoiado pelos Estados Unidos. Mas acho que esse é o cenário que a gente tem para discutir. Eu penso que essa fala do Waldir de dizer que tem a questão de classe é como apareceu mesmo, porque a forma como se expressou parecia que era a maioria dos trabalhadores, embora, obviamente, que o resultado das eleições mostra um número muito grande de trabalhadores que votou em Jair Bolsonaro. Mas, enfim, a gente encerra esse bloco, já voltamos. Segura aí. O que é o imperialismo, se não o nacionalismo das potências poderosas? Há dois nacionalismos. Um, o do Estado forte, que se anexa ao débil. Outro, o nacionalismo dos povos débeis, contra a prepotência dos fortes. É uma hipocrisia radical, ainda pintada de amor universal, e apelo aos féritos de Nuremberg. A identificação do fascismo com os nacionalismos dos países dependentes. Essa é uma constatação de Juan José Hernández Arregui, esse filósofo argentino extraordinário, que publicou cinco livros e faz parte desse imperialismo e cultura. Uma análise radical da inteligência, portém em particular, mas argentina em geral, que passou o rodo no grupo Sur, e portanto em Vitória ao Campo, Jorge Luiz Borges, aquele mesmo que renegou seus três primeiros livros, entre os quais Fervor de Buenos Aires, que era uma obra de clara identificação nacionalista, aquele mesmo Borges que disse que a realidade argentina era vital, enquanto aquela inteligência pensada era postiça, e que depois renega a sua obra anterior, esse mesmo Borges é o primeiro que sofre a análise crítica de Juan José Hernández Arregui, um filósofo argentino da mais alta importância, que trabalhou a questão nacional e o nacionalismo desde um ponto de vista marxista, um dos grandes filósofos da América Latina, completamente desconhecido do povo brasileiro. É claro que ele teve íntimo contato com Álvaro Vieira Pinto, quando estava escrevendo O que é o Ser Nacional, sua única obra publicada em português. A análise do marxista sobre a questão nacional e o nacionalismo em particular, encontrou em Juan José Hernández Arregui, um ponto altíssimo da elaboração teórica latino-americana. Não por acaso, é uma obra proscrita, precisamente porque conjuga de maneira crítica duas grandes tendências latino-americanas, o nacionalismo revolucionário e o marxismo crítico. Juan José Hernández Arregui era também um profundo conhecedor de literatura e um homem versado na filosofia clássica europeia e, sobretudo, absolutamente identificado com a emancipação da pátria grande. Um autor para os dias que correm. Voltamos, então, com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos. E hoje falando sobre a conjuntura brasileira. Bom, já falamos um pouco sobre o processo e tal, mas queria tocar um pouco nesse aspecto do próprio processo, que a gente viu aí o governo usando vários artifícios para poder ganhar as eleições e acabou ainda perdendo. E agora, toda essa problemática que o país vive com a não aceitação do resultado das eleições. Como é que vocês observam esse fenômeno? Que já foi um fenômeno meio parecido com quando a Dilma ganhou, né? Na realidade, Elayne, por que eu digo que esta eleição é única na história do Brasil? Porque, na realidade, não foi uma eleição. O Estado, com a sua estrutura econômica, política, de segurança, ela avançou sobre a outra candidatura? Não houve isonomia absolutamente em nada. Até no próprio dia, os sistemas de segurança estavam impedindo as pessoas de votarem. Uma eleição tem que se dar em níveis igualitários, isonômicos, iguais para ambos os candidatos. Olha o orçamento do Estado brasileiro posto a serviço de uma candidatura. E esta candidatura perdeu. Quer dizer, o povo disse não, apesar de toda a estrutura posta a serviço desta candidatura. Eu quero dizer que o Nildo comentava que os trabalhadores votaram no proto-fascista. Sem dúvida nenhuma. Milhões de trabalhadores votaram no Adolf Hitler quando ele se elegeu. Porque a base do fascismo e do nazismo é a pequena burguesia. E ela atrai os trabalhadores também para essa causa. Portanto, nenhuma novidade que os trabalhadores, na sua grande maioria alienados, os sindicatos não trabalhando, com os partidos políticos de esquerda não trabalhando, com as organizações de classe não funcionando, foram atraídos, obviamente, pelo medo, pela ameaça e pela possibilidade de ter algum ganho num novo governo. Então, nenhuma novidade. O que é o fascismo religioso? É aquele que tem um componente fundamentalista em que Deus determina o que o líder deve fazer. E Deus não se questiona, não se discute. Portanto, o proto-fascista Jair Bolsonaro costumava dizer daqui, desta cadeira, só Deus me tira. E o povo tirou numa eleição desigual. Por que ele dizia só Deus me tira? Porque ele queria ficar desta cadeira permanentemente. Ele tinha planos para ficar eternamente, até o final da vida, se quisesse. Porque ele ia mudar a constituição a seu bel prazer. Por isso, o fundamentalismo religioso põe a razão de ser, não mais no povo, mas em Deus. E se Deus quer, ninguém se discute. Não é à toa que as pessoas rezam na rua, se ajoelham na frente do partel, dobram a coluna diante de um fardado. É Deus acima de tudo. Este Deus. Por isso, eu diria que, sem dúvida nenhuma, esta não foi uma eleição, foi uma atitude plebiscitária. Agora, a eleição em si acabou. O grande trabalho vem agora. Por isso, o que a candidatura do Lula está fazendo, despertando, eu acho importante isso, inclusive na COP27, pautas sobre os povos originários, sobre os pobres, sobre reforma agrária. E eu queria dizer o seguinte, um governo que acaba com a fome é revolucionário. Um governo que acaba com o analfabetismo é revolucionário naquelas duas atitudes. Não foi isso que fez a Revolução Cubana em 1960? Acabou com o analfabetismo? Acabou com a fome? Isso não foram atitudes revolucionárias? Agora, é muito pouco. É preciso desencadear processos. Nildo, e tu, que análise, tu faz desse processo aí, né? Com toda essa... Enfim, o governo colocando todas as suas fichas e fichas sujas na mesa. E agora é essa não aceitação do resultado. Bom, vamos lá. São vários aspectos aqui. Teve um importante Gramsciano, tradutor das obras do Gramsci, o Carlos Nelson Coutinho, que dizia o seguinte, é uma formulação totalmente equivocada, mas deitou raízes. A ideia é de que a esquerda tem na sociedade um espaço de disputa pela hegemonia e o terreno do Estado também é um terreno de disputa. E o que a Polícia Rodoviária Federal fez na campanha mostrou que isso não está em disputa. Que precisamente nos momentos de crise o Estado tem um caráter de classe e atua em consequência. Só uma esquerda liberal, quer dizer, totalmente oportunista e auto-iludida que o Estado pode ser o lugar de arbitragem dos interesses comuns e a vontade geral da nação pra cair nessa armadilha e se surpreender com a ação estatal. De resto, eu diria que esse tipo de comportamento ocorreu nas eleições sob o comando dos governos de 14 anos do lulismo. não tão ofensivas como no caso da Polícia Rodoviária Federal, mas na ação estatal e do governo que atuou em todas as eleições em favor do petismo. Esse é o primeiro aspecto. Segundo, a evocação religiosa que o Valdir indica aqui na caracterização do proto-fascista é correta, mas ela tem que ser estendida também pro Lula. Quantas vezes em debates, em depoimentos pessoais, em entrevistas, Lula evocou a proteção divina? E nos comícios e nos programas e a primeira viagem internacional do Lula quando saiu da cadeia pra onde foi? Foi pro Vaticano. O Lula é um cara intimamente articulado com o Partido Democrata dos Estados Unidos e com o Vaticano. E nós temos uma guerra dos deuses entre nós que mais do que uma disputa celestial é uma disputa pelos bens terrenais. Televisões, dinheiro, recursos, propriedades, poder político que as igrejas estão envolvidas. A igreja católica desde sempre, as igrejas pentecostais, o evangelismo em geral, agora metido com força nisso. Então, eu acho que essas são duas características que a gente precisa tratar com... As eleições nunca poderão ser, exceto idealmente, eleições democráticas e igualitárias. Isso nunca ocorreu no Brasil. Nunca. Nem quando o Lula ganhou em 2002, nem quando o Dilma ganhou em 2010, e quando reelegeu em 2014. Nunca. Não há eleição, exceto idealmente, que as condições têm que ser as mesmas. Já o financiamento privado de campanha já mostra que um candidato tem mais do que o outro. Lá nos Estados Unidos, a disputa, a gente já sabe quem vai ganhar, entre outras coisas, pela capacidade de arrecadação dos sindicatos. Aqui é a mesma coisa. Então, eu acho que tem uma situação que é... Tem uma direita articulada no Brasil. Essa direita decorre, em primeiríssimo lugar, do fracasso histórico do PT em mudar. Um reparo que eu não posso deixar de fazer na observação do Valdir. O que se considera fome e miséria hoje, pelo Banco Mundial, que é o critério que a esquerda liberal aceita, se um sujeito ganha 2 dólares e 16 centavos, ele está fora do mapa da fome. Esse é o critério da esquerda liberal. 2 dólares e 16 é igual a 11 reais por mês. Cuba, evidentemente, acabou com a fome, tocando na propriedade e no poder. Aqui, o que está sendo feito é aceitando o critério de uma organização criminosa como o Banco Mundial, que é o que eu chamo da digestão moral da pobreza. Ninguém com 15 reais por dia pode matar a fome e pode ser digno. Então, isso não pode ser o nosso critério. Isso é o critério dos nossos algozes, dos banqueiros. Não pode ser o nosso. E difere radicalmente de uma revolução social. Agora, isso não tira o fato de que programas emergenciais têm que existir? Sim, isso não pode durar 14 anos. E nem pode vir agora a mesma repetição. Eu quero saber se o governo vai tocar na propriedade da terra, na propriedade dos bancos, na democratização dos meios de comunicação, numa agenda real, para saber se a esquerda liberal é capaz de enfrentar essa direita que, de resto, o protesto que está aí é incapaz de mudar o resultado eleitoral. Ele faz parte de uma estratégia de conquista do poder político pela direita. É importante a gente lembrar, não dá para deixar de lembrar, que vários desses governos ditos progressistas, que surgiram aí agora, de novo, nisso que é chamado a nova onda do progressismo, que tampouco estão conseguindo governar, ou seja, por conta das ações da própria direita dentro dos países, como é o caso do Peru, e outros também que não conseguem avançar nas pautas estruturais. Ou seja, fica sempre dentro daquela demarcação social-democrata. Então, a gente também não pode esquecer disso, de ver que realmente é difícil de avançar sem uma revolução. Enfim, mas a gente já volta para o próximo bloco, tá bom? Fica aí. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do Iela, e hoje falando sobre a conjuntura brasileira pós-eleitoral. Valdir, e bom, já falamos do processo eleitoral e tal, agora esses primeiros momentos de articulação da chamada turma de transição do governo Lula, já se vê aí muita coisa acontecendo e já se vê também muitas críticas por parte da mídia normal, que a gente sabe que a mídia sempre foi anti-petista, anti-lulista, enfim. Como é que tu analisas aí esses primeiros passos da equipe de transição? Bom, eu acho que agora é que vem o grande trabalho das classes organizadas, é preciso transformar essa democracia burguesa, capitalista, numa democracia popular. Como é que isso se faz? A partir das classes organizadas, não tem outro caminho. Teve uma eleição plebiscitária, muito bem, se derrotou o proto-fascismo, agora temos que organizadamente enfrentar essa democracia burguesa que está aí. Isso é fundamental. tem que haver um deslocamento da pequena burguesia para os trabalhadores. Isso se faz com o partido político de esquerda, isso se faz com o sindicato, isso se faz com organização popular. Eu diria que agora é que vem o grande trabalho, não tenha dúvida. o Nildo falava da fome. Veja uma coisa, a realidade grita mais do que a teoria. Quando eu vou ao centro da cidade de Florianópolis, em todo semáforo tem alguém com cartaz pedindo comida, ou um homem, ou uma mulher, ou criança. eu chego no centro da cidade dilacerado, porque isso ofende a dignidade humana. As pessoas estão pedindo comida. São 33 milhões de brasileiros pedindo comida. Então, tudo bem, podemos ter vários programas, mas a realidade no momento grita mais que a teoria. E eu volto a dizer, matar a fome deste povo neste momento é uma atitude revolucionária. Claro que não se pode ficar matando a fome deles eternamente. É preciso criar condições. Para isso tem que mudar a realidade. Então, eu diria, Helene, que a atual conjuntura agora é muito difícil para os trabalhadores, para as classes organizadas, porque agora começa a verdadeira tarefa. A eleição passou. Agora que vem o nosso trabalho, o trabalho de todos aqueles que querem mudar a realidade. E eu penso que é possível. Temos que medir forças, porque para mudar esta realidade o processo é o revolucionário. E aí temos que avançar e esticar a corda o máximo possível. E, Tunildo, o que está avaliando desses primeiros passos da equipe de transição? Um horror. Tudo indica que vai ser um governo conservador. O conservadorismo pode atender as demandas de fome? Claro que sim. Por que não? Bolsonaro, já estou dizendo aqui, as pessoas esquecem, pegou o Bolsa Família, aumentou... Sim, mas a fome aumentou. E vai continuar fazendo isso. O Covil de Ladrões está discutindo uma PEC para excetuar o gasto de combate à fome do teto de gastos. Desde Josué de Castro, nós discutimos a fome no Brasil, ela nunca desapareceu, eu nunca entrei nessa lorota de o Brasil ter saído no mapa da fome. Porque o mapa da fome, o critério é o dos nossos algozes. Quem é leitor do Josué de Castro não pode aceitar esse critério como algo satisfatório. Isso é bom por um critério como o da Igreja Católica de Júlio Lancelotti. Eu vejo aquela ação e me comove aquele padre atendendo os pobres, os humildes, os famintos. Ninguém com o mínimo de sensibilidade olha aquilo e não se toca. As pessoas aqui nem precisam ir no centro, aqui em volta da universidade, no semáforo, tem gente pedindo. Todo mundo se comove. Só que a realidade grita e a teoria tem que responder. E a teoria não pode ter uma atitude ambígua. A teoria tem que dizer o que é. A realidade grita. A teoria tem que interpretar e tem que dar uma resposta. E aí entram as grandes questões estruturais. As grandes questões estruturais foram discutidas na campanha? Não. Foram ocultadas na campanha. Os partidos que amparam o governo de Lula e do Tucano, Geraldo Alckmin, é, aliás, um sujeito da Opus Dei, mais religioso que isso não pode haver. O que eles fazem? Eles, acaso, estão politizando o povo? Não. Os partidos, o PT, o PCdoB, mesmo os partidos que apoiaram no segundo turno, estão organizando o povo, criando consciência de classe necessária para enfrentar uma guerra de classe declarada pela burguesia e encabeçada por uma outra direita contra todos nós? Tampouco. Então, quando eu olho esse cenário, digo, a eleição, o resultado dela, ainda favorece estruturalmente as forças proto-fascistas, que constituem uma ameaça, uma ameaça real contra o quê? Contra o que nós temos de uma república burguesa apodrecida, contra o espírito republicano que é incapaz de restituir a civilidade entre os brasileiros e reconstituir uma paz social no Brasil que, de resto, nós nunca tivemos, e menos ainda de apontar um futuro para além da barbárie capitalista, para além do sistema capitalista. Então, aquilo que é estrutural não vai ser tocado por esse governo. as comissões, os grupos de trabalho, as brigas, a carta do Armínio Fraga, a renúncia de Guido Mântega, já está mostrando o caráter caótico, conflituoso do governo, que é incapaz nas suas ações, pelo que eu quero dizer muito claramente, eu digo que é um governo de caráter conservador, Lula-Alckmin, porque o liberalismo muda de tonalidade. O Lula era radical comparado com os tucanos. Agora o Lula, mas não era um sujeito de esquerda. Agora o Lula é uma esquerda ultramoderada, eles chamam de uma frente diante do proto-fascista. O conservadorismo, o liberalismo muda, ele sofre uma metamorfose e ele é incapaz de tocar nos elementos da propriedade e do poder. E um governo que não faz isso fortalece necessariamente a classe dominante. É, e também a gente vai ter que observar isso mesmo, durante os governos dos mandatos Lula e Dilma, houve um arrefecimento da luta oficial, digamos assim, dos trabalhadores, dos sindicatos centrais. Quer dizer, vai continuar isso? Me permite algo nisso, Elaine, você está mencionando muito importante, não só a queda do grau de consciência e organização, como, eu discordaria daquela tua primeira, que a mídia é antipetista, porque a Globo e a CNN, dois monopólios, nessa eleição, estavam contra o Bolsonaro. Estiveram do lado contra o Bolsonaro, mas segue antipetista, ganhou contra o fascismo, agora vamos continuar batendo. É, óbvio. Bom, mas enfim, a gente encerra esse bloco, já voltamos. Anitta Garibaldi, nasceu em 1821, na cidade de Laguna, Santa Catarina. ali, ali conheceu Giuseppe Garibaldi e com ele se integrou à Revolução Farropilha, participando de vários combates. Teve seus filhos em plena guerra, lutando, fugindo e defendendo a liberdade. em 1842, seguiu para a Itália, onde também foi lutar pela unidade e independência daquele país, sendo reconhecida, então, como a heroína dos dois mundos. Morreu aos 28 anos em 1849. Não tenha medo de viver, de correr atrás dos sonhos. Tenha medo de ficar parado. Voltamos com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos e hoje falando sobre a conjuntura brasileira com o professor Rampinelli e Nildo Orix. E nesse último bloco aqui, então, queria que vocês trabalhassem algumas ideias projetando. Já falamos um pouco sobre esse processo de transição e estamos vendo o governo Lula criando vários ministérios diferenciados, o que para mim me soa, às vezes, um pouco preocupante, porque criando ministérios muito particularistas, que parece que vai tirar determinados temas da sua concepção mais totalizante da luta de classes e tal. Então, eu queria que vocês pudessem falar um pouco sobre isso, sobre as perspectivas desse governo para além da transição. Elaine, eu gostaria de atuar em condições históricas escolhidas, mas não é isso que acontece. Cabe a nós atuar nas condições históricas que nos são dadas. Gostaria muito que tivéssemos uma frente única, como diz Leon Trotsky, contra o proto-fascismo, tocada por partidos revolucionários. Na frente única dos trabalhadores, diz ele. Claro. Tocada por partidos revolucionários. Só que não é isso que aconteceu. A única pessoa que tinha condições de derrotar o proto-fascismo, sob o ponto de vista eleitoral, se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Ninguém mais. Infelizmente. Então, a condição histórica é esta. É com este que nós vamos. Não tem outro. Não tem um Lenin. Não tem um Trotsky. Não tem alguém da realidade brasileira, revolucionário, que pudesse enfrentar e derrotar. Esta é a condição histórica dada. Gostaria que fosse outra. A recusa de uma frente única, vai dizer lá o Trotsky, com o Partido Social Democrata por parte dos comunistas, levou o nazismo a crescer. Veja que erro que se cometeu. Portanto, é nessa condição histórica que nós temos a atuar. E, claro, eu gostaria que quem conduzisse essa frente fosse um partido revolucionário temperado na luta. Não foi isso que aconteceu. Foi essa junção toda. Agora, cabe a quem pensa, a quem tem inteligência, a quem é crítico dizer vencemos uma luta eleitoral. Agora é que vem a luta política. Agora é que vem a organização das classes sociais. Agora é que vem a grande tarefa, a ingente tarefa de mudar este país começa agora. O mais fácil já passou. Então, sem dúvida nenhuma, os tempos não são de esperança, porque a esperança nos convida a esperar. Os tempos são de ira iracunda, porque a ira iracunda nos obriga a nos organizar. Esta é a nossa realidade. Não esperança, ira iracunda. Nildorix, e tu o que espera aí agora depois do novo governo, depois que passar esse processo de transição? Fatalmente haverá de tomar posto, porque como tu mesmo falaste, esse movimento que a gente vê se expressando aí nos quartéis, fatalmente vai se desfazer. Não desfazer, talvez, mas vai ficar aí incomodando. Eu nada espero, menos ainda do governo. É um governo petucano. Aqueles que me criticavam quando eu dizia olha o sistema petucano, o pessoal torcia o nariz. Agora é Lula Alckmin, mais expressão do que isso, é a adequação da realidade ao conceito, diria Hegel. Mas o pessoal não está com uma conduta crítica. O petismo, a base da esquerda liberal é tudo menos crítica. Quando o Rampinelli diz assim, agora que começa, é que o agora não começa nada. Esse é o problema. Porque nós viemos de uma estrutura. Qual é a estrutura? Ora, do liberalismo nas forças populares. Então, quando tu diz, o que o Lula tem dito? Ele tem sido sujeito daquilo que o Hegel chamava uma enfadonha repetição da individualidade. Então, nós vamos tratar um ministério para os indígenas. Para quê? Para barrar esse avanço bárbaro contra os povos indígenas. Tem que ser feito? Tem. Basta? Não basta. haverá um ministério da reforma agrária? Nem pensar. O Lula tem que conciliar os interesses do latifúndio crescentes e cada vez mais turbinados pelo mercado mundial e a defesa dos territórios indígenas. Isso é uma questão que nenhum governo que não toma lado pode resolver. É a mesma coisa. Bom, vai mudar o Banco Central e o Ministério da Economia a orientação? Não. Então vai poder atender os interesses dos trabalhadores? Tampouco. Eu já estou dizendo vai ficar do lado das classes dominantes. Por quê? Caíram numa armadilha. O Waldir recorda aqui um antecedente histórico muito bem lembrado pelo Trotsky que foi um grande revolucionário que com especial atenção tratou os temas do bonapartismo, do fascismo, etc. O que era um erro dos comunistas não fazerem uma aliança com a social-democracia? Porque a social-democracia tinha uma base operária. E os comunistas também contra a ascensão do fascismo. O problema é que essa base operária aqui está dissipada. Uma grande parte não votou, trinta e poucos milhões se abstiveram, sessenta milhões com o Lula e cinquenta e sete milhões com o próprio fascista. A classe trabalhadora está completamente... É como diria José Revolta um proletariado sem cabeça e além disso com o corpo dividido. O que os catorze anos de governo petista fizeram foi diluir aquele que é o interesse de classe em nome de quê? Das causas identitárias. Como se nós pudéssemos atender a igualdade de gênero dentro do sistema capitalista. Como se nós pudéssemos combater o racismo dentro do sistema capitalista. Só podemos acabar com o racismo, com a misoginia, com a subordinação da mulher, com a sociedade patriarcal como batendo pelo socialismo. Não é o que o Lula faz e não é o que os movimentos populares dessa índola fazem. São todos de caráter liberal, profundamente influenciados pela ideologia dos Estados Unidos do Partido Democrata. E da fundação forte. Bom, nem vou falar das medalhas de embaixadas, de bolsas, de programas, de convites, de parlamentares. do PSOL, tem parlamentar do PSOL que vai ser, vai fazer curso de liderança, convidado pelo Departamento de Estado e publica no Twitter dizendo que as pessoas perderam. Ou a PIB que vai lá pedir para o Biden, para o Partido Democrata reconhecer as eleições aqui. Quer dizer, nós, mas o que eu acho que é importante, Elaine? Esse conflito de classe, essa lógica da situação extrema que nós vivemos aqui, ela é incapaz de ser barrada pela eleição. Então, a todos aqueles que estavam lá atrás do confortável tweet, do Instagram e do Facebook declarando voto no Lula como se fosse uma atividade revolucionária, agora eu quero ver qual é a atitude militante dessa gente. Se vão efetivamente para os chamados movimentos populares, para a classe trabalhadora, para o socialismo, que é a única forma a revolução brasileira de enfrentar essa guerra de classe e essa ofensiva burguesa que não cessa. Quanto a pensar que os Estados Unidos vão respeitar o regime democrático, eu vivo na América Latina e estudo a América Latina. Os Estados Unidos, partido democrata ou republicano, os partidos democratas invadiram Cuba. Foi sob os governos democratas. Invadiram o Panamá. Sim, invadiram. Os governos democratas e republicanos apoiaram o apartheid na África do Sul. Então, não tenho nenhuma ilusão, mas é um processo de luz confuso, está ficando cada vez mais claro e está dividindo. Eu, você, o Valdir, a Elaine, todos que vamos ter que agora, tem uma atitude crítica e uma praxis militante. Então, nesse sentido, eu não sou nutrido por esses bordões, estou de acordo nesse aspecto com o Valdir, por esperança, amor, cuidado, acolhimento, essas conversas, isso é bom para a CNN, para a Globo, mas não faz bem para o país. É, e a gente, então, vai ter que continuar aí analisando e observando como é que se organizam essas forças e torcendo para que os trabalhadores efetivamente compreendam isso, que a luta dos trabalhadores é que movimenta as forças dentro de um determinado governo para lá ou para cá. Se os trabalhadores continuarem apáticos, como ficaram aí durante muitos anos, desde o primeiro governo Lula, com, claro, lutas pontuais, mas é preciso uma luta da maioria dos trabalhadores para carregar o governo que já se mostra, obviamente, pelas alianças que fez um governo conservador. Então, ou se é os trabalhadores que vão empurrar para a esquerda, se ficar parado, cada vez mais para a direita. Agora, Elaine, esse é o regime presidencial. Quero saber, e o presidente? Vai puxar para que lado? Vai convocar o povo ou vai ficar sentado em Brasília esperando que a gente se mexa? Ora, isso aí, vamos lá, então. agradeço aí pelo programa hoje, muito obrigada, Vitória e Felipe, e a gente volta daqui a pouquinho. Tchau! 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 Tchau!